Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o José E hoje Vamos pegar um Guardião 6 de Estrela pra nós Ganhei um personagem 6 Como assim José? Gente, teve um Treador de conteúdo da Netmarble Que foi embora E como ele foi embora, ele deixou esse item pra nós Que foi o Guardião 6 de Estrela Ele é um ótimo personagem Muito bom no Canadá E é isso Essa é a minha conta E com o tempo que as localizações pra vocês Um grande abraço, tchau galera